Fala rapaziada mano, mais um vídeo aqui no canal galera E mano, tem novidades aqui muito foda pra vocês mano Puta que pariu, os caras não deixam gravar velho Que chato E mano, vai lançar uma nova personagem no Free Fire, beleza? Deixa o like aí rapaziada, vamos bater 100 likes Assim que bater 100 likes eu já lanço outro vídeo aqui no canal Todo vídeo, todo dia agora vai ser dois vídeos aqui no canal Se sempre bater 100 likes, beleza? Por isso deixa o like aí velho E mano, compartilha esse vídeo aí pra seu amigo velho Pra nós chegar logo em 5 mil inscritos mano A nossa meta esse ano é 10k velho Nós chega lá, fé em Deus e é nóis Mano, eu vou entrar aqui no site aqui da Garena aqui, beleza? Onde tem tudo sobre a personagem, beleza? Fotos e falando sobre ela Já volto aqui com vocês, beleza? Bom rapaziada, eu já entrei no site aqui Mano, a personagem é essa, a Laura, o nome dela tá? E a habilidade dela mano, vai ser reduzir o dano do paraquedas Tipo, ela no paraquedas, ela vai cair mais rápido que os outros personagens, beleza? E tipo, é uma habilidade meio estranha Não sei porque isso Diferente do novo personagem que chegou Que a habilidade é muito estranha desses personagens Não sei porque a Garena faz isso E eu tô aqui mano, vou ler aqui Calma aí, já volto aqui com vocês de novo Mais um corticinho Vamos ler esse recurso aqui sobre ela Olá maníacos Nesse post vamos mostrar A vocês uma ideia Que um inscrito nos enviou pela rede social do Free Fire No Facebook Uma nova personagem, Laura A paraquedista A Laura tem uma habilidade bastante diferente Como assim a do Hong Kong Reduz o dano do paraquedas Acelera em Aterrissagem E Tá aqui os outros personagens aqui mano O site Free Fire e Mania, beleza? Como ela Você poderia descer um pouco mais rápido do avião Conseguindo alguns instantes mais rápido ao solo O que Daria uma excelente vantagem competitiva É verdade né mano Porque tipo Quem está com essa personagem aí Vai Cair mais rápido Tem mais chance de pegar No primeiro que os outros caras Para matar né A habilidade dela Eu acho que a vantagem é isso aí mano Porque Deixe-nos saber O que acham de uma personagem assim no Free Fire Escreva uma mensagem nos comentários abaixo Se você é um Youtube Antes de Recurso desse site Dê uma olhada Eu já olhei isso aqui na privacidade Tá Eu sempre divulgo o site Galera Compartilha esse post nas imagens Com seus amigos e grupos E é isso aqui rapaziada Eu estou divulgando aqui Essa nova personagem Que é a paraquedista Mano Espero que tenham gostado desse vídeo aí Mano Bate 100 likes Eu posto um vídeo à noite É nóis família Até o próximo vídeo Tchau